Olá, estamos de volta, este é o Tudo a Ver, você nos acompanha de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã e também das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir no canal 20 da NET TV a cabo, 53.1 que é o digital, no canal 19 também e ainda na internet, rtv.net.br. A gente continua o nosso bate-papo aqui sobre adoção e agora eu recebo mais duas mães, as duas já têm filhos que foram adotados, vão contar um pouquinho da experiência delas aqui pra gente, vão falar sobre os grupos que elas participam de adoção e pra isso está comigo a Cida Borba Patrício. Cida, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, prazer é todo meu. Que bom te receber aqui, tu és mãe de três, né? Sim, de duas, por coração e um biológico. Legal, e a Simone também está aqui comigo, Simone Albino. Simone, muito obrigada por ter vindo, bom dia. Bom dia. Quantos filhos tu tem, como é que foi a tua história, Simone? Eu tenho três, dois biológicos e um adotivo. E quem que veio primeiro nessa história? Primeiro eu tive um biológico, depois eu tive um adotivo e depois veio um, sem esperar, veio mais um biológico. Ah, que legal. Então tu adotou um no meio aí. No meio. Na verdade, eu tinha só uma, né? Então, ela queria muito ter irmãos, então surgiu a possibilidade da adoção, daí eu adotei. Então, pra mim, estava tranquilo, assim, né? Duas meninas, então estava muito bom. E quando eu menos esperei, eu estava grávida de novo. Não foi planejado. Que legal. E essa questão, né, é bem diferente, porque geralmente um filho adotado, né, Cida, ele acaba sendo planejado. Nem sempre é daquela forma como a pessoa pensa, porque depois vai conhecer, se apaixona pelaquela história e tal, mas ele sempre acaba sendo planejado, né? Como é que foi no teu caso, Cida? O meu caso é, a gente ficou dez anos casados, daí a gente pensou, comecei a fazer um tratamento, fui atrás, fiquei um ano. E nisso eu já estava, como a gente tem na família, né, crianças, a minha avó, meus tios, sobrinhos e sobrinhas. Daí a gente acabou optando pela adoção e não continuamos com o tratamento, não quisemos continuar e fomos pra adoção. E é uma ansiedade muito grande na hora que tu entra pra fila, porque a espera é longa, né? Apesar que o meu perfil não era um perfil de adoção para beber, era uma adoção tardia já, eu não queria beber, eu não tinha essa expectativa, o importante era vir meu filho, não importava a idade, não importava a tamanho, então, mas ainda a ansiedade era bastante, a expectativa é grande e quando vem é maravilhoso. Que legal. E quanto tempo que tu ficou nessa espera? Ó, pra minha habilitação, curso, papéis, tudo deu um ano e nove meses. E faz quanto tempo que tu tens os filhos adotivos? Dois anos. Dois anos. E no teu caso, Simone, como é que foi esse processo de espera? Que idade que os seus filhos têm, né? É, no caso eu tinha minha biológica com 12 e como ela sempre se queixou de ser sozinha, né, queridos irmãos, e aí nessa época eu estava, assim, me preparando para engravidar, né? Até aí a gente tinha terminado a minha casa e tudo, então eu disse, não, então agora eu acho que é hora de ter outro filho. E só que aí nesse tempo que eu ia engravidar, a minha cunhada, que era solteira, ela acabou engravidando. E aí ela chegou um dia na minha casa e disse que ia dar o bebê para a adoção. Daí eu disse, então dá para mim? Aí ela ainda me olhou assim, meio regalada, ela assim, tu quer? Eu disse, não quero. Eu pulo essa parte de engravidar, porque confesso que depois de 12 anos a gente fica meio receosa, né? Fica com medo, assim, né? Então, e aí conversei com meu marido, né? Ela é irmã do meu esposo. Daí conversamos, aí ele disse, não, isso é para dar para uma pessoa estranha, vai ficar na família, né? Então, acompanhei o processo da gravidez dela, né? Acompanhei ela, tudo. E aí, no dia 9 de abril de 2008, a Ana nasceu. E aí ela nasceu, já foi, eu já entrei, antes disso, durante a gravidez dela, eu já entrei com o processo de adoção, só porque não pode ser concluído, porque tem que esperar o bebê nascer, né? Mas eu já entrei com o processo, já deixei tudo encaminhado, assim. E depois disso, daí quando ela nasceu, eu fiquei no hospital, tudo, participei de tudo, assim, né? Trações, tudo, assim, eu fiquei ao lado dela. E aí depois disso, aí, quando ela nasceu, fiquei no hospital com ela, tudo, depois disso a gente foi para a minha casa, assim. Passei na casa da minha sogra, deixei ela, minha piada, mostraram a bebê para a minha sogra, né? E aí eu perguntei para ela, disse, tem certeza que tu está dando, porque depois que eu levar para a minha casa, eu te devolvo mais. Ela, assim, não, eu tenho certeza, sei que tu vai cuidar muito bem, tu vai ser uma ótima mãe. E daí tu fez todo o procedimento legal depois disso? Isso. Já tinha encaminhado e concluído? Já tinha encaminhado. Aí, assim que a Ana nasceu, já fui, aí eu fiz pela Casa da Cidadania, né? Então, só avisei, liguei, avisei que o bebê já tinha nascido, então, dali, os advogados só tocaram o processo adiante. Em agosto, mais ou menos, eles chamaram ela, né, no fórum. Daí ela pediu para mim junto, daí, assim, porque ela até, então, ela não sabia ler, né? Ela, ai, tu vai comigo, porque eu tenho medo, não sei o quê. Daí eu fui com ela. Aí chegou lá e a advogada lá falou, ela, assim, ó, a mãe adotiva está aqui também. Aí o juiz já chamou a gente, porque ele ia chamar eu e meu esposo separado. Em outro momento. Em outro momento. Aí ele já me chamou também, daí ele perguntou para ela se ela tinha certeza da adoção, ela disse que sim. E ele perguntou se eu tinha certeza da adoção também, porque até depois eu poderia voltar mais atrás, né? Aí eu disse que sim, já estava três, quatro meses já com ela, né? E, assim, é um amor que não tem comparação. Eu que tenho dois filhos biológicos, para mim é igual, não tem, nada muda. Não tem nada de diferente. Tanto que, às vezes, até conversando com as pessoas, às vezes, ah, quando eu ganhei a Ana, dá a impressão que foi eu que ganhei mesmo. Mas tem muitas pessoas que depois, assim, sério, ela ia adotar. Não sabia se que era tua filha mesmo, porque, sabe, nunca deixou de ser diferente, assim. A gente, é um amor muito grande, assim, não tem, ela sabe a história dela, a gente, né? Já, desde que ela começou a entender, eu já comecei a explicar que ela era filha do coração e tudo. A partir ali dos cinco, seis anos, ela já, que ela, já vi que ela tinha um entendimento bom, assim, eu expliquei para ela toda a história, contei tudo. Então, ela sabe, assim, ah, infelizmente, a mãe biológica dela veio a falecer, né? Ela teve um problema de saúde, veio a falecer. Mas, assim, ela, agora ela lembra, porque ela vê algumas fotos, né? Que ela tem foto com ela, assim, ela participava dos aniversários, tudo. Mas foi bem tranquilo, assim. Então, nesse dia, o juiz chamou, já chamou, já assinamos tudo. E, em outubro, eu já estava com a certidão dela, no nosso nome. Que legal. São histórias muito diferentes, né, Cida? Antes, eu estava conversando aqui com a Andréia, que é uma mãe que está na fila de espera. A Jéssica, que é uma fotógrafa que foi adotada e hoje incentiva a adoção, faz fotos a respeito disso. E cada um tem uma história. A tua história foi bem diferente da história da Simone, né? Bem diferente. Totalmente. Como é que eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente? A minha história, na verdade, eu conheci... Havia ansiedade, né? Porque eu achei que ia ser rápido pelo meu perfil, ser um perfil já de crianças maiores. Só que aqui, a nossa comarca, ela tem pouca criança. Na verdade, a nossa casa lar tem poucas crianças, né? Então, o meu perfil era duas irmãs, já para as duas mesmo. Ah, tu já colocou que queria duas. Duas. Já queria resolver isso logo. Queria duas irmãs, até sete anos. Daí, depois, eu troquei meu perfil para dez anos. E é onde veio as minhas princesas. Eu estava num grupo de apoio à adoção, porque a ansiedade toma conta da gente. Infelizmente, né? Que é a espera de se habilitar, a espera de estar esperando o filho, né? Daí, a gente começou a entreter no grupo, onde hoje eu faço parte dele. Daí, eles me indicaram um grupo lá fora, com o promotor Dr. Sávio, o grupo Quintal Diana. E eu comecei a participar desse grupo também. E esse promotor, ele botou a buscativa. Que hoje é a buscativa, hoje está aqui em Santa Catarina, né? Só que antigamente era só mais para lá, né? Para aquele lado de Rio de Janeiro, Minas Gerais, que era o lugar que tinha mais crianças para adoção. Daí, eles botaram lá uma buscativa e botaram duas meninas, dez anos e sete anos irmãs. Em Minas Gerais, interior de Minas Gerais, treze horas de viagem. E eu falei, ai, minhas filhas, e ai, minhas filhas, falei com o doutor. O doutor, assim, conversa com o seu esposo primeiro. Daí, ele só chegou em casa, já fui conversar e disse, ai, nossas filhas, vamos buscar. Daí, fizemos, acho, três meses, né? Foi três meses e três semanas por Skype, por vídeo. Por ser muito longe, né? Treze horas. Vocês conversando com elas. Com elas por Skype. As técnicas e o fórum, juiz, promotor, tudo ali olhando e juntas, a gente até ficava meio assim com vergonha. Mas as meninas também ficavam meio ressabiadas e também já tinha um histórico, né? O delas, né? Que era um histórico muito sofrido. Elas tinham ainda um pouco de contato, porque a mãe batia ainda na casa lar, chamando elas para... a mãe era usuária de droga, pai, cada um era o seu pai. Então, a gente tinha que lidar com tudo aquilo ali, né? Então, e por isso que os promotores ficavam tudo ali para ver se era aquilo que a gente queria. Se vocês não iam mudar de ideia, talvez. Isso. Então, por ser uma adoção tardia também, por quase ninguém querer, né? A maioria do lado é aquele bebê, né? Bebê branco, menina. Então, daí eu disse, não, amor, é nossa. E daí o promotor bem assaio. Então, nós vamos marcar agora para vocês virem para cá. Daí meu marido pegou férias. A gente, dia 15 de novembro, embarcamos para Minas Gerais. Ficamos três, quatro dias lá. E foi uma coisa totalmente diferente, né? E daí elas se mostraram o que era. A menor já fazia birra, já falava que não queria, que a maiorzinha é sempre mais tímida, até hoje é mais tímida e mais tranquila também do que a menor. E daí depois o promotor chamou nós e falou assim, é isso que vocês querem? A gente falou que é. Daí trouxemos as nossas pequenas, elas nasceram para mim dia 19 de dezembro. Dia 19 de dezembro, a família toda, né? Nossa, era uma alegria. Não vejo diferença, depois de três meses eu engravidei. Três meses? Eu estava com elas. Sem aquele tratamento que você ia fazer antes? Sem tratamento. Melhor tratamento, né Simone? É adoçar, adotar é o melhor. Estou conversando com ela, estou dizendo para ela. Quem vai lá no médico, vai dizer assim, olha, você não pode engravidar, é impossível, adote. Isso acontece, porque eu quando adotei a Ana e todo mundo me dizia, ó, tu toma cuidado, porque senão tu engravida. Eu disse, não, vou me cuidar, me cuidei 12 anos, vou continuar me cuidando. Só que realmente, né, cinco anos, quando a Ana estava com uns quase cinco anos, me vi grávida. Dois meses assim, sabe? Eu não fazia ideia, assim. Comecei a enjoar, enjoar. Eu disse, meu Deus, não é preciso todo mundo dizer, tu tá grávida, tu tá grávida. Eu disse, não, não, 38 anos, eu não posso estar grávida, eu não engravido mais. Tô velha, não sei o que. Realmente, fui fazer o exame, quando eu vi o resultado, gente, eu flutuava. Eu não acreditava. Mas aí veio o Samuel, veio o menino. Que legal. Que é a alegria da casa hoje, né? É. É o nosso pequeno, que incomoda, mas também é a nossa alegria. É, com a criança sempre bom. É, me sinto bem completa, assim, eu agradeço a Deus pelos meus filhos, né, porque a Ana também foi uma bênção, assim, a gente sabe que até como ela, essa minha cunhada acabou falecendo, né, então às vezes algumas pessoas comentam assim, ah, imagina se ela tivesse ficado com a menina, como é que estaria essa criança? Porque ela tem os outros filhos dela que ela tinha maiores e estão assim, né, sem pai sem mãe, né, então a Ana, assim, vamos assim, foi tudo de Deus mesmo, assim, né, Deus preparou tudo bem certinho, assim, até porque ela, assim, ela é muito parecida com a gente, assim, né, ela é muito parecida com a minha filha mais velha, tudo, então, uma bênção, assim. E Cida, tu em pouco tempo virou mãe de três, né, porque a Simone teve ali um espaçamento entre o outro, tu, o quê, um ano ou tu era mãe de três? Não, em dezembro, em menos de um ano eu já tava com os três, porque eu peguei elas em dezembro, em janeiro, fevereiro e março, eu descobria já, bem no aniversário, quase perto do aniversário da minha memória, eu descobri que tava grávida. Os médicos até então, tu não engravida, tu não precisa nem, nunca me cuidei, não, tu não precisa nem se cuidar, tu não é engravida. Que legal. Daí eu peguei bem assim, então tá, né, agora eu já tô contente, tô com as minhas filhas, eu vou me adaptar agora a elas, elas a mim, vamos passar, passou a ansiedade, depois de três meses, daí eu comecei a enjoar também, de uma coisa que eu gosto muito, coxinha. E eu tava, fui lá, eu comprei uma, fui comer e comecei a enjoar, enjoar e eu disse, meu Deus, aí a minha sogra pegou e disse, não, acho que é melhor fazer um teste. Fazer o teste, tava grávida. E o que que passou na tua cabeça naquela hora, assim? Na hora que eu vi o positivo, as minhas meninas estavam perto, a minha maiorzinha olhou bem sério, a menor não ligou muito. Daí a maiorzinha é muito apegada a mim, ela é agrudada até hoje, ela é... A mãe é pico pra ela. Daí eu peguei, ela pensa, mãe, agora tu vai devolver nós. Aí ele disse assim, não, vocês também são minha filha. A mãe tá até assustada. Elas assim, ah, tá. E se for uma menina? Ah, nós vamos ficar em três. Daí comecemos a... Eu disse, ah, filha, não importa o que vem, o importante é vir com saúde e vocês amar ele e ele amar vocês. E hoje eles são grudados nelas. Que legal. E aí? Minha família cresceu do dia pra noite. A mudança foi também do dia pra noite. A gente também teve que se adaptar muito bem a elas, tentar entender mais elas. Eu passei também uma gravidez bem complicada. Meu menino ficou também na UTI por um mês. Eu tive que ficar no hospital em casa. Eu chegava em casa, pensava no Pedro. Chegava, eu tava lá no hospital, pensava nelas em casa. Então, era assim, era uma correria. Mas, olha, é muito gostoso de chegar em casa e ver a casa cheia hoje, antes que era só dois, né? Que legal. Até às vezes meu marido fala, vamos tentar outra. Eu assim, não, tá bom, três tá bom, né? Três já encheu a casa, né? Que legal. E é uma coisa assim que às vezes a gente ouve muito, ah, fulano, até falei com elas antes, fulano adotou e não deu certo. Ah, mais uma vez a minha avó tinha um tio, não sei o que. A gente ouve muita história longe, né? E eu acho que é muito bom a gente poder ter esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui, de histórias perto. As histórias são todas diferentes, como são, né? Todas as histórias das famílias. Na minha casa, ninguém é adotado, mas as histórias são diferentes, as irmãs são diferentes. Isso é muito comum, de a gente saber que é filho, né? E que os filhos são diferentes e que os irmãos brigam, né, meninas? Eles brigam, arrancam os cabelos, beijos, né? Tem que brigar, tem que dar bronca. E é normal, como se fossem todos eles nascidos de vocês, né? Sim, eu, pra mim, não tem diferença. Já me perguntaram isso, assim, se há diferença, assim, no amor. Não há. Não tem como. Se dizesse pra eles, assim, chegar e dizer assim, escolhe um dos teus filhos. Não tem como, não dá pra escolher. E cada um tem a sua história, né? Eu tenho a Diana, que é a mais velha, tem 22 anos. Aí tem a Ana, que veio, né, pra morar com a gente. Foi adotada, a gente adotou todo o amor. E depois veio o Samuel também. Então, assim, cada um tem a sua história. Então, não tem como tu dizer assim, ó... Porque eu já ouvi, sabe, já ouvi falar que por ser adotada, às vezes, a mãe não ama tanto como ama um filho biológico. Eu daria a minha vida pra ela. Sem pensar. E ela tem... A gente, em 2015, descobriu que ela tem artrite, né? Ela faz tratamento. Assim, foi uma fase muito difícil. Eu me desesperei. Achei, assim, como tinha acabado, porque... Uma criança com artrite, com rematismo, eu disse, gente... Isso não é coisa de idoso? Aí eu acho que não, mas tem. Então, assim, foi difícil, foi. Eu tinha o Samuel bebê. Ela ficou 20 dias internada. Então, era um corre-corre, sabe? Eu ficava de manhã, na parte da manhã, no hospital. Minha mãe ficava com o Samuel. Eu ia pra casa. Na parte da tarde, alguém ficava com ela, sabe? Eu tinha que catar alguém. Um irmão, uma amiga, sabe? Um conhecido pra ficar tarde com ela no hospital. E, à noite, o meu esposo e a minha irmã se revezavam. Uma noite um, uma noite outro. Então, foram 20 dias, assim, bem complicados. Mas aí, começamos o tratamento. Hoje, ela faz o tratamento em Floripa. Eu vou duas vezes por mês com ela pra Florianópolis. Mas ela tá super bem. Tá reagindo super bem ao tratamento. Encontramos, assim, uma médica maravilhosa, assim, que trata ela também. Parece que é filho, né? Parece que os pacientes dela são todos filhos dela, assim. Que ela trata muito bem, assim, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, aí... E eu já ouvi isso. Eu acho que foi Deus mesmo que botou vocês duas juntos, assim. Porque talvez não sei se ela teria essa chance de ter esse cuidado, né? Porque eu fui atrás. Eu corri, sabe? Eu fui atrás. Eu não esperei. Porque a gente sabe que pelo susto tudo é demorado. Então, eu fui atrás, eu pedi ajuda, eu pedi socorro. Tive pessoas maravilhosas que me ajudaram. Então, assim, graças a Deus, hoje ela está bem devido a isso. Porque eu não medi esforças pra... Eu sei que é cansativo duas vezes por mês ir pra Florianópolis, sabe? Eu e ela. E Deus, de madrugada, três horas da manhã. Vamos pra Floripa. Faz a medicação. Voltamos de novo. Volta de uma hora, uma e pouco, eu tô chegando em casa. É um bate e volta, sabe? Mas, em nenhum momento, assim, me arrependo do que eu faço, sim. Porque por ela eu faço qualquer coisa, assim, independente de não ter nascido na minha barriga. O amor que eu sinto por ela é igual. Não tem decisão. Mãe sendo mãe, né, gente? Mãe sendo mãe. E, Cida, eu sei que tu participa também, né, desses grupos. Você falou, ah, quem encontrou as tuas filhas lá no interior de Minas Gerais, 12 horas de viagem. Esses grupos também são bem importantes. E até dica, né, pra quem está nessa fase de espera. Como você falou, essa gestação de vocês, ela é muito difícil, é dolorosa às vezes. É bom conversar com pessoas que estão nesse mesmo processo. Porque a maioria desses pessoas que estão no grupo são psicólogas, são assistentes sociais, são pessoas de grupo de apoio que já adotaram, então passaram por tudo que a gente passou. Então, eles estão ali ajudando a gente. E é o que me acalmou e me passou a ansiedade. Daí eu disse, agora vamos arrumar o quarto delas, vamos ajeitar, daí vamos, participa do grupo. E aquilo ali foi ajudando, aquilo ali ajuda muito as pessoas que estão na espera. Até porque a espera, dependente se for um bebê, Criciúma fica de 7 a 8 anos. Então, é uma espera muito longa, é uma gestação longa. É uma gestação que é dolorida pra pessoa, pra mãe, pro pai, pro pretendente que está ali esperando. Então, esse grupo de apoio, eles estão ali pra ajudar, pra espera, pra tranquilizar. Isso ajuda bastante. E eu falo pra todo mundo, quem está nessa espera, vai num grupo de apoio que ajuda muito. Com certeza. Meninas, eu quero agradecer vocês, né? Eu achei linda a história de vocês, cada uma com a sua particularidade. Eu agradeço muito de vocês terem vindo contar. Eu acho que essa conversa que a gente teve aqui hoje faz muito bem pra quem está esperando, pra quem está pensando, será que eu entro na fila, será que eu não entro? E eu tenho certeza que vocês mudaram o mundo dessas crianças, que hoje são só filhos e deu. Então, eu quero agradecer, Cida, te desejar muito sucesso, muita saúde pras suas crianças também. Quero agradecer também, Simone, muito obrigada. Obrigada por ter vindo contar a tua história e saúde também pros teus três filhos. Obrigada. A gente vai encerrando o nosso Tudo a Ver aqui, essa parte, né? Essa entrevista. E lembrando, né? Que a gente continua com a nossa série sobre maternidade até o Dia das Mães. E hoje foi um programa muito lindo, muito especial de a gente fazer e conversar. E eu espero que você tenha gostado também. Depois do intervalo, tem mais.